E o Pessoas lotaram o Mineirinho e o público recorde em jogos de futsal viu um primeiro tempo equilibrado. O Rio de Janeiro saiu na frente com o Vander Carioca e Falcão empatou. No segundo tempo o Atlético marcou mais quatro gols. Destaque para o de Manuel Tobias, o de número 52 dele no campeonato. O Atlético venceu a partida por 5 a 4 e se tornou bicampeão brasileiro. No pódio Manuel Tobias, eleito o melhor jogador do brasileiro, recebeu a taça de campeão. Os jogadores deram a volta olímpica no ginásio. E depois desfilaram pela cidade no encarro do Corpo de Bombeiros. De novo a torcida alvinegra canta. O Atlético é campeão.